Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo dois em um. Primeiramente quero mostrar essa compra que eu fiz na loja da Shopping, lá na Shopping. Vou deixar o link deles aqui na descrição. Eu comprei cestos organizadores, acabou de chegar, a embalagem está fechada, eu estou ansiosa para abrir, vou abrir com vocês e vou dizer para vocês como que eu uso esses textos organizadores. Eu sei que dá para usar de N formas, mas eu vou dar uma dica minha, né, de como eu utilizo eles aqui em casa. Eu já comprei deles e vou mostrar esse que acabou de chegar e os que eu já tenho e para qual finalidade eu uso aqui em casa. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostam, já deixe o like para ajudar o canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Eu vou mostrar para vocês. Acabou de chegar. Dei muito bem embaladinho. Vou tentar abrir aqui para vocês. Difícil. Dei muito bem embaladinho, mas é bom que aí não corre risco de quebrar, né? Vou dar um pause aqui e já mostro para vocês. Abrei aqui. Dessa vez eu comprei três, porque eu já havia comprado, gostei muito, porque eu paguei apenas R$10,90 ou R$10,99, se eu não me engano. Então, da primeira vez eu arrisquei, eu comprei só dois. E aí eu gostei muito e comprei, dessa vez, três. Dois eu quero utilizar para organizar medicamento, porque o que eu tenho ali é aberto, não tem tampa. E outro eu quero para colocar brinquedo. Vou mostrar para vocês. Ele é assim, ó. Aí vem essas alcinhas para pegar. Ele é bem profundo, ó. Tá vendo? E vem com a tampinha. A tampinha dele. Tá vendo? Então, eu comprei três. Aí eu vou mostrar para vocês, ó. Uma super dica é organizar brinquedo. Sabe aqueles bloquinhos que vivem espalhados pela casa? Quem tem criança sabe. Eu achei um jeito de você dar para as crianças, eles brincam, depois você pede para guardar e você guarda de forma organizada para eles brincarem novamente, ó. Eu utilizei esse daqui para colocar bloquinhos, tá vendo? Esses bloquinhos menorzinhos. Por isso que eu amei. Tá vendo? O coube todinho aqui dentro. Aqui tem, acho que 150 peças. Esses brinquedinhos Lego também, dá para guardar. Nessa caixa aqui que eu já tinha, eu guardo este. Essa outra aqui, eu guardo essas estrelinhas de montar. Tá vendo? Guardo estrelinhas de montar. E nesses outros três que eu comprei, como eu vou guardar esse daqui? Super indica esse brinquedo, gente. É muito legal. Dá para trabalhar formas geométricas, coordenação, cores. É muito legal, gente. Muito bacana. Estimula bastante o desenvolvimento e a imaginação da criança. É muito legal esse brinquedo. Tá vendo? E eles são em madeira. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu comprei um organizador daquele para guardar essas pecinhas aqui. Eu já vou até colocar dentro com vocês, para a gente ver como que vai ficar. Ótimo. Aí eles vêm, pegam a caixinha que eles querem, brinca, guarda e pega outra coisa. Adorei, gente. E essa outra aqui eu vou utilizar para guardar remédio. Se não couber tudo nenhuma, eu vou guardar na outra. Aí eu vou deixar o link da lojinha que eu comprei, gente. Porque eu paguei muito baratinho. Esses cestos organizadores, não sei na região aí de vocês, mas por aqui é muito caro. Um cesto só desse está na faixa de R$30, R$25, R$30. Então, não compensa, assim. É muito útil, mas assim, se eu tivesse que comprar 3 a R$25, que seja, já são R$75, né? Então, dá muito dinheiro. Aqui eu comprei, paguei R$30 e ainda ganhei um cupom de desconto, né? Que eu acompanho esses grupos de desconto, de cupom. E saiu muito baratinho, gente. Muito baratinho. É porque eu não sei ao certo, porque eu comprei outra coisa. Eu comprei os potinhos de tempero que estão para chegar. Depois, se vocês quiserem, eu gravo também o vídeo para vocês quando chegar. Mas, gente, eu amo. Porque aí fica tudo organizadinho. Depois, se vocês quiserem, eu faço um tour aqui no quarto das crianças. Mas eu gosto de deixar as coisas tudo separadinhas, assim, ó. Aqui tem cesto de boneca. Ali tem outro cesto de brinquedo. Ali tem umas caixinhas com brinquedo. Eu deixo tudo organizadinho. E as caixas eu vou deixar aqui em cima. Vou tentar mostrar para vocês. Eu não vou mostrar o quartinho todo. Porque está um tanto bagunçado. Quarto de criança. Mas, ó. Está vendo? Essa aqui é a estante de brinquedo deles. Então, aqueles cestos organizadores eu gosto de deixar assim. Olha que gracinha. Aqui os bloquinhos de madeira. Aqui ficam os bloquinhos. Bloquinhos, não. Os monta-monta. E aqui as estrelinhas de montar. Está vendo? Fica bem organizadinho. Eles pegam. Não vai reparar que ali só tem um quadro. Eu comprei um monte de quadro quando eu montei o quarto das crianças. Coloquei uma fita super ruim. Caiu tudo. Os quartos estão tudo guardados para colocar. E até hoje eu não coloquei. Está vendo, gente? Fica lindo. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de se inscrever no canal. Compartilhar. E corre lá para comprar, gente. Que tem sempre promoção. Tem sempre cupom de desconto. Ah, aproveitando o gancho. Aproveitando o gancho, né? De lojinha na Shoppe. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com tapetes, né? Eu tenho um box lá no Brás, né? Que é um grande centro comercial aqui de São Paulo, né? E lá nós trabalhamos com diversos tipos de tapetes. Aqueles peludos, aqueles aveludados. E recentemente eu abri também uma lojinha na Shoppe. Então, se vocês quiserem conhecer, ainda não tem muita coisa na lojinha. Porque eu acabei de abrir e ainda estou aprendendo a mexer, né? Lá na lojinha. Mas se vocês tiverem interesse em conhecer. Ou se quiser ir lá, deixar. Começar a seguir, né? Para ajudar. Eu vou deixar o link também da minha lojinha de tapetes lá da Shoppe. Aqui na descrição do vídeo. Junto com o link desses textos organizadores. Tá bom, meus amores? Dá uma passadinha lá para ver. Nós também estamos no Instagram. Como PCL Patrícia Tapetes. Caso você tenha interesse. A gente acabou fazendo a lojinha porque vinham muitos clientes de outros estados, né? Lá no Brás. E falava, ah, vocês não entregam? Falei, ah, por enquanto a gente não entrega. Porque o correio acaba cobrando muito caro. Ah, porque vocês não abrem uma lojinha na Shoppe. E aí a gente acabou abrindo uma lojinha lá na Shoppe. Mas se vocês quiserem um vídeo que eu fale só sobre isso, né? Sobre os tapetes. Mostrem para vocês lá a loja. Eu faço também. Tá bom, meus amores? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.